A temporada de jogos da equipe sub-20 do Coritiba começa no dia 3 de janeiro, quando o time estreia na Copa São Paulo contra o Comercial, um time do Mato Grosso do Sul. Quem estará à frente da equipe sub-20 na temporada 2018 é o Mozart, que estava como auxiliar técnico de Sandro Forner, que agora assume a equipe principal. E eu te pergunto, Mozart, como será o time que vai para essa competição? Como está sendo também a preparação? Nós já estamos nos preparando desde o final do término do Campeonato Paranaense, uma equipe bastante renovada, uma mescla entre jogadores 98 e jogadores 99, dois jogadores 2000 vão para a taça. Então é uma equipe nova, porém nós já estamos trabalhando com esses jogadores há um ano, eles não tiveram ainda a oportunidade de fazer grandes jogos ao longo da temporada, mas estão preparados para fazer uma boa competição. Nossa meta é chegar o mais longe possível e ser competitivos como nós fomos na temporada 2017. E aí